Uma mulher de história, guerreira, lutadora, uma verdadeira matiarca da família da Costa. Residente no bairro de Castelão, na cidade da praia, Adelina da Costa, carinhosamente chamada de Dona Lesca, tem 109 anos e está prestes a completar 110 anos no dia 10 de março. Dona Lesca ainda permanece lúcida e cheia de energia. Agora se prepara porque Dona Lesca ainda deixa transparecer seu talento. A nossa tradição continua viva na voz de Dona Lesca e, por isso, convido-vos a cantar o batuque conosco, mas cantar para Dona Lesca só com uma condição. Se não tem comida, não tem batuque? Não. Tem? Não. Então, dê-lhe uma bolacha para não pôr batuque? Não. Hoje não tem batuque? Não. Não tem? Não tem, sim. Meio próprio. Meio? Não pôr batuque. Vai. Vai. Levanta a coxa. 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 E quanto à saúde? Dona Lesca está com uma saúde de ferro, segundo conta-nos a filha com quem a mãe está sob os cuidados. Saúde, graças a Deus, e terei boa saúde. O doutor opera com os bairros, a tira de saúde. E para brilhantar ainda mais o dia de uma das mulheres mais velhas da praia, e que sá de Cabo Verde, ela recebeu uma cesta básica da Associação Alcides de Barros, e uma cadeira de rodas da Senorf para apoiar na sua rotina do dia a dia.